Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera dando continuidade a nossa série de Iceborne aqui do canal Chegou a hora da gente enfrentar o temido Braquidius, um dos meus monstros favoritos e também um dos potenciais monstros a me dar um couro É isso mesmo, chegou a hora aí galera, vamos lá Eu vou usar a build que eu já postei no canal Charge Blade, adaptada para resistência à explosão Vamos ver o que vai dar Deixa eu apagar um vale aqui Vou pegar o bombardeiro felino Esse vale gourmet é só ouro, olha só que maravilha que fica Top demais Beleza E é isso, acho que estamos prontos né, vamos só dar um confere nos itens aqui Construir mais um Max Potion É isso, bora para a peleja então Bora lá Vamos ver como é que a Charge Blade responde né A ele Espero que responda bem Faz tempo que eu não enfrento esse bicho Uragão Deslizada de afinidade Ah, vamos tomar algum buffzinho aqui Bão de força Vamos ver como é que ficou Essa armadura de osso vai ficar parecendo um cara ancestral né Legal ela É meu amigo, saudades, só que não Saudades de você, mas não da surra que você me dava Olha só Pobre que o diagrama está todo detonado Coitado né Isso aí só mostra a força de quem a gente vai enfrentar né Meu pai amado velho Senhora da vadia Charge Blade, espero que você esteja pronta Nossa, que bicho lindo, cara Que coisa mais linda hein? Extremamente vulnerável Toucha e ele poderia explodir Ele é rápido Eu não lembrava que ele era tão rápido Eu não sei se a Charge Deve ser uma boa escolha Ele é super rápido Vamos testar Tentando aprender os movimentos dele aqui Vamos tentar usar Opa Vamos tentar usar Ai que droga velho O que aconteceu? Ah tá, expediu né Valeu, ele dá muito legal Descarrega, descarrega Descarrega Ai Hum, ferrou velho Vem cá Vai ficar pulando aí Você tá tão doido Fugiu de novo 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 Sai de perto Esse morcego é lindo demais Vamos tentar usar o counter nele Isso Ó Acho que essa estratégia de counter pode dar certo Descarrega vai Droga, droga, droga Não enferrei Vai correr Espero que sim Vai dar tempo de eu viver Bom, deixa eu ver se tem um golpe com pedra aqui Nesse ano ia adaptar os golpes dele Agora Vamos ver se a gente consegue Nossa, acertou uma Nossa, acertou uma não dá uma calmada nele ai, errei boa Boa! Caraca, velho! Que bicho lindo! Tchau de baita, cai bem com ele, viu? Só questão de pegar o counter certinho. Achei que tá... Tá assim, não adorava. Caiu! Não cai, né? Ainda bem que ferrou com ele também. Me bate, gato! Tchau! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! 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 Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, 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 não! Não, não! Não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! ter usado mais a questão da do dano elemental né da charge plate mas ainda estou me acostumando a isso mas agora no final da luta percebi o quanto é efetivo contra ele tanto que finalizei agora com esse golpe show de bola muito bom pra aqui de saudades bicho ficou muito top aqui no iceborne viu cap com com grátis e vamos lá relio de braquídeos é uma corda de item aí né várias esferas que joia que será que ele vai dar é nada demais bombardeio é isso galera espero que vocês estejam curtindo aí a série beleza beleza se você não é inscrito fica convite aí para se inscrever e continuar acompanhando conteúdo de monster hunter aqui no canal e assim o sininho também das notificações para poder receber notificação dos próximos vídeos beleza eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo valeu fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí